Tu já tá sabendo de onde você é essa? Atenção ó meu povo, bota o telefone aí Rafinha Ó sábado, teve ganhador, acho que foi o Thiago né, vou entregar a moto amanhã pra ele Vou entregar essa bebezinha amanhã a ele Já pensou tu levar pra casa por apenas R$ 4,90, são vários prêmios São 5 prêmios todo dia Ó, vai lá nesse telefone agora, 3024-7278 Você manda uma mensagem, esse número é o WhatsApp Mandou uma mensagem Aí já vai receber um link, aí você se cadastra, tá? Lá tem a opção no link, clicou no link Você pode se cadastrar via cartão de crédito ou pode pagar pelo Pix Pode vir no QR Code agora Ó, são 5 prêmios todo dia Hoje por exemplo, agora eu acabei de tirar um retrato aqui Como é o nome da senhora? Vem cá dona Suelha, vem aqui dona Suelha Corre aqui dona Suelha, traz o celular dona Suelha Ganhou o celular mulher, vem receber de mim aqui ó É prêmio todo dia, são 5 prêmios todo dia E tem uma motocicleta toda semana Vem cá dona Suelha, chega cá Eu acabei de tirar um retrato com ela A senhora mora onde? É, Gramam Gramam, Colinas do Sul ganhou um telefone Se cadastrou foi R$ 4,90, não foi? Isso Indica pra quem tá em casa Muito fácil ganhar É só rápido, ó Vai lá nesse telefone agora 3024-7278 Vai lá agora, se cadastra Coloca lá todos os seus dados lá Bonitinho Ganhou, a produção ligou Não é isso? Ganhou, ligou Ganhou, produção 3024-7278 Ó, eu já entreguei aqui na TV Já entreguei notebook Já entreguei fritadeira É, fogão Tá? E amanhã eu tô entregando ao Tiago Essa motocicleta ganhou sábado Já pensou tu ganhar sábado uma moto por R$ 4,90? Se cadastra R$ 4,90 E vai concorrer a valiosos prêmios durante a semana E no sábado tem motocicleta Faça igual dona Dona Sueli que ganhou um Celular ganhou um Eita, é melhor do que o meu esse daqui, viu? Eita, é melhor do que o meu, ué Pra você que tá aqui, ó Então participa, se cadastra E não fica de fora 3024-7278 Telefone Participa lá Tchá Quer mandar um beijo pra quem tá em casa? Quem que tá em casa? Diga o nome do povo Minha mãe, Zaldina Dona Isaldina Seu pé Tchá Faça um tchá ali, ó Tchá 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 Vai levar a moto, né, senhor? Eita Vai, praguinha Vai, praguinha